Existe uma maneira de controlar o Hawk Moth dentro do Miraculous Hunt, é isso mesmo galera! E hoje eu vou ensinar pra vocês tudinho sobre isso aqui no PKXD galera! Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei! Inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra secreta do vídeo de hoje que vai ser controlado! Quem comentar a palavra controlado vai ganhar um coraçãozinho e também um gostei no seu comentário, beleza? Olha só, coraçãozinho e gostei no comentário galera, é isso mesmo! Então bora lá, porque nossa missão não é tão difícil assim, mas ela é muito, vamos dizer, vou precisar de ajudas galera, é isso mesmo! Preciso de ajuda de todo mundo que entra dentro do Miraculous Hunt, é isso mesmo! Existe um bug muito doido galera, que é o bug que faz a gente sair voando, é isso mesmo! A gente precisa disso daqui ó galera, disso daqui ó! Ó, quando a gente clica aqui ó, ele começa a girar, tá vendo? Gira o bastão, gira o bastão! Só que esse bastãozinho, ele pode fazer a gente voar galera, é isso mesmo! Quando a gente clica aqui ele não faz nada, tá vendo? Ele não ajuda a gente a fazer nada, não acontece nada! Mas se a gente mistura com isso daqui ó, que eu vou mostrar pra vocês, um gesto galera, um gesto de... Olha só! Olha só o bug que acontece! Você sai voando, quando você usa o gesto do Halloween, aquele que você vira uma múmia né? Tipo, é como se você estivesse saindo da terra galera, você sai voando! E outra, se você ficar repetindo o bug, você voa direto galera, sem parar! Olha isso aqui ó, só você ficar clicando aqui ó, no gesto, e aí você voa infinitamente! Olha isso aqui galera, é muito doideira né? Você consegue voar infinitamente galera, se você parar de usar o bug, aí, já parar de usar o gesto na verdade galera, vocês começam a cair de novo! Mas se não quiser, é só você ficar aqui ó, voando infinitamente! Então beleza, olha lá, parei de usar o gesto, comecei a cair galera, prontinho, caí no chão! E agora galera, a gente vai usar isso pra controlar o Hawk Moth, eu vou mostrar pra vocês! A gente guarda, isso daqui na mochila, e quando a gente pular, pra entrar dentro do Miraculous Hunt, a gente clica na bolsa, quer ver ó? Pulei, cliquei na bolsa, consegui entrar, agora eu vou e pego aqui o meu bastãozinho galera, olha só! Já estou com o bastão, e também estou com o gesto de ficar ali debaixo da terra né galera? E olha só, a galera tá chegando aqui, por que que eu preciso da ajuda da galera pessoal? Porque enquanto eu vou controlando o Hawk Moth, o pessoal vai pegando aí os Miraculous né? E com isso a gente consegue fazer um jogo muito legal mesmo galera, é isso aí! Lembrando que não abuse disso daqui galera, de preferência nunca faça isso daqui galera tá bom? Eu só estou mostrando algumas formas de trollar aqui o nosso Hawk Moth tá bom? Porque é muito mais divertido se todo mundo jogar certinho né galera? Então bora aqui ó, vou usar aqui o meu bug, olha só, olha só pra onde eu fui galera, olha só pra onde eu fui! Fui para uma parede do lado de fora, vocês estão vendo isso? Que doideira! Fui por uma parede do lado de fora, e aqui eu consigo ficar em cima, em cima do mapa, olha isso que doideira! É bom pra gente saber ó, o roxo fica pertinho do lugar onde entrega, o amarelo também fica pertinho... Opa, piscou vermelho, significa que o Hawk Moth tá por perto galera, piscou vermelho e o Hawk Moth tá por perto e nós precisamos encontrar ele! Deixa eu ver aqui se eu encontro ele em algum lugar galera! Vocês vão ver, é muita doideira, eu já fiz isso daqui algumas vezes aqui no canal, mas nunca ensinei vocês! Então olha só, caraca cadê o Hawk Moth? Eu não encontro o Hawk Moth, opa, ficou vermelho, vamos ver aqui, aqui ele aqui ó, olha só! Eu cheguei aqui ó, e prontinho, já tô controlando ele galera, sabe por quê? Porque ele tá tentando me pegar, é isso, ele tá tentando me pegar, mas ele não consegue me pegar, entendeu? Ele não consegue me pegar, aí ele fica o que? Me seguindo, olha só, ele fica me seguindo aqui ó, olha só que doideira galera! Enquanto isso o pessoal vai lá buscando os Miraculous, eu vou deixar ele aqui ó, vou deixar ele aqui ó, eu posso deixar ele doidinho ó, girando ele aqui ó, posso girar ele! E eu também posso deixar ele dentro de uma sala galera, quer ver ó, opa, opa, opa garotinha! Ai não, ele correu, correu atrás, correu atrás, eita nóis! O garoto com o Miraculous da abelha ainda galera, olha, foi pego! Poxa vida, bem na hora que eu fui travar ele, o garotinho foi pego galera, bem na hora, bem na hora! Galera, então assim ó, é mais divertido você ir pegar o Miraculous, entendeu? Não é divertido ficar fazendo isso daqui não, isso daqui é só uma forma que eu mostrei pra vocês, mas é muito mais divertido vocês brincarem de montão pegando os Miraculous! Então pera aí ó, deixa eu ver aqui ó, tem mais ó, ó tem Miraculous ali, tem Miraculous ali, 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 caramba tem um monte de lugar! E tem um garoto que tá com um Miraculous também, só que ele não tá indo entregar galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu vou trollar eles, na verdade, eu vou fazer o contrário, eu vou ser tipo o Hawk Moth, eu vou pegar as pessoas galera, é isso mesmo! Já que eles não tão me ajudando e entregando os Miraculous, eu vou pegar as pessoas, e dá pra me ver onde eles abrem a porta galera, dá pra ver o pessoal abrindo as portas! Então eu vou pegar, ó lá, pegou, entregou, entregou o Miraculous, eu vi uma porta abrindo pra cá galera, eu vi uma porta abrindo pra cá, deixa eu ver aqui, 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 aqui ó! Vou pegar, vou pegar, correu, correu, o Gustavo tá correndo galera, vem aqui Hawk Moth, foi pro outro lado, vem pra cá Hawk Moth, vem pra cá ó, o garoto veio pra cá ó, deixa eu ver onde tá o garoto, aqui ele tá, aqui ele tá aqui ó, vou pegar ele! Ah, ele não vai entender nada galera, vai ficar se perguntando, se perguntando, como é que o Hawk Moth, volta aqui Hawk Moth, volta aqui Hawk Moth! O garoto deve tá muito confuso, deve tá muito confuso o garoto, porque ele deve tá se perguntando, ué, o que que tá acontecendo que o Hawk Moth tá bem na minha frente galera? Eu me escondi e o Hawk Moth tá aqui ainda, com certeza, ele deve tá se perguntando, o que que tá acontecendo galera? Trollando o pessoal aqui, ó, tô trolando o pessoal, agora ele fugiu, foi pego, vamos pegar ele! Ai meu Deus do céu galera, nossa ele correu muito, mas foi pego, correu muito, mas foi pego e eu ajudei o Hawk Moth a pegar aí o garotinho, ele deve ter ficado muito bravo, porque ele se escondeu galera, e eu deixei o Hawk Moth bem na frente dele galera, é muito doido isso daqui, é um bug muito doido! E galera, não abuse disso daqui não, viu, viu, não abuse mesmo, se você tem as coisas pra fazer isso daqui, não abuse, tá, não abuse, porque senão vai estragar o jogo né galera? Porque o mais divertido é você entrar aqui, jogar de montão, fazer pegar os miracos, mostrar que você é bom de verdade, entendeu? A gente só mostra isso daqui, porque são coisas que, o PKXD deixou escapar né galera? O PKXD deixou escapar, e aí aqui ó, tô sem nada aqui ó, se eu fizer o coisa sem o bastão ó, se eu fizer assim o bastão, eu não consigo sair voando, aí não dá certo, então aí a gente tem que jogar normalzinho com a galera toda aqui, que é muito mais divertido né galera? É muito mais divertido você derrotar o Hawk Moth do que ajudar o Hawk Moth né galera? Olha só, vamos lá, vou mostrar pra vocês que eu sou bom nessa bagaça aqui ó, eu vou pegar tudinho sem precisar fazer nada, quer ver? Olha só, olha só, vou correr aqui de montão, e a gente já encontra aqui, eu sei mais ou menos aonde já tá os miracos galera, eu tô meio que já decorando, opa, piscou vermelho, piscou vermelhinho pra lá galera, piscou vermelhinho pra lá então eu vou correr pra cá, aqui no roxo também tem miracos, geralmente, deixa eu ver aqui, nossa, tá bem escondido dessa vez tá, tá bem escondido dessa vez, deixa eu ver aqui a portinha, geralmente tem aqui também se as pessoas não pegaram, é galera, não tem, dessa vez não teve, mas olha só, a menina já vai entregar ali, e o Hawk Moth, vocês vão ver, ele segue as pessoas galera, o Hawk Moth ele segue as pessoas, é por isso que a gente é, que a gente consegue controlar ele quando tá lá em cima, é isso mesmo, olha só, tô aqui no verde, deixa eu ver se tem algum miraculo, caraca galera, tá meio complicado aqui hein, não tem, ó a menina entregou a abelha, ela tava parada lá, ela já tinha pego, ficou parada lá, achei aqui ó, achei o da raposa, achei o miraculo da raposa que parece um camarão, o miraculo da raposa galera, parece um camarão na verdade né, deixa eu ver aqui ó, a gente tem que fazer assim ó, pra gente ficar bem ligeiro, opa, 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 ficou vermelho, ficou vermelho, ele tá guardando o caixão galera, tenho certeza que tá guardando o caixão, mas conseguimos despistar, eita nós, eu tô indo pro lado certo, tô, 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 tô indo pro lado certo, eu já tô decorando mais ou menos o mapinha aqui do miraculo hunt galera, isso aqui é muito legal, e eu espero, esse jogo, esse minigame é tão legal, que eu espero que ele fique mais tempo aqui dentro do PKXD né, porque ele é muito legal mesmo, eu acho que é o melhor jogo que tem do PKXD, o que que vocês acham? Comente aí galera, se pra você o miraculo hunt é o melhor jogo que tá tendo dentro do PKXD, olha só onde tem um ali ó, tem um lado, outro lado, outro lado galera, vamos lá pegar rapidinho, tá vermelho, eu acho que ele tá guardando o caixão, é isso mesmo? Tá guardando o caixão galera, porque toda hora fica vermelho, caraca, será que tá alguém fazendo bug pra pegar a gente? É, tem que ficar esperto, porque uma pessoa já foi pega galera, uma pessoa já foi pega, olha lá, e aí ela ajuda o Hawk Moth quando ela é akumatizada, a gente fica muito ligeiro, tem que ficar muito ligeiro mesmo, olha só, vou passar por aqui, não, vou pelo roxo né galera, vou pelo roxo que é mais, eu acho que é mais rápido, Eu acho que é bem, eita, mas parece que tá tendo coisa por aqui hein, tá muito vermelho, muito vermelho mesmo, então a gente tem que ficar ligadão, pra não ser pego, ai ai ai, tá muito vermelho, eu vou passar por aqui, e vou vir pra cá, prontinho, vou entregar, eita, mais outra pessoa foi pega galera, mais outra pessoa foi pega, ai ai, acho que dessa vez a gente não vai conseguir ganhar não, olha só, tá vermelho aqui ó, e tem um miraculo bem ali, então provavelmente, olha lá, sabia, sabia que ele tava por aqui galera, Porque, porque uma pessoa foi pega, hum, como é que eu vou pegar isso daqui, ele foi exatamente pra onde eu tenho que ir galera, ai 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 ai, ai ai ai, pronto, ele foi pra lá, agora a gente vem aqui rapidinho, pega o miraculo, opa, pega o miraculo, e sai correndo porque a gente tem 20 segundos galera, tem 20 segundos, e precisamos correr demais, o outro miraculo tá com a menina, e se ela entregar a gente ganha, se ela entregar a gente ganha, porque eu já estou com um, e agora, ai não, ela perdeu o miraculo, Ah não, entregou galera, então só falta o meu, e prontinho, derrotamos ai, o nosso Hawk Moth, sem bug nenhum, totalmente, incrível galera, o vídeo com essas super manhas, não é mesmo? Então se você gostou, não se esqueça de deixar bastante like, se inscrever no canal, e ativar o sininho, tá bom? Tô indo nessa, falou e fui! Abraço pessoal!